Oi gente, hoje eu tô trazendo pra vocês o vídeo que a gente vai tá reagindo a nova música do nosso querido Gabriza, que é do nosso querido Doflamingo E assim, eu tô muito ansiosa pra ouvir isso aqui, eu quero saber se vai ter coisa bem mais pra frente do Doflamingo, tipo mostrando ele preso lá na Imperial, alguma coisa assim Eu tô muito ansiosa se você vai colocar algum desses acontecimentos na música Mas seja muito bem-vindo, se você é nosso, se você me conheceu por esse vídeo, vai deixando aquele like Seja muito bem-vindo, então, se embora, se embora Bori, 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 bori Dogshot do Flamingo A risadinha do Gabriza de Fudu Eu gosto disso Burrinho, foi burrinho Deixando sempre usando esse óculos Arregaça Muito bom 10 Você adora casar familiares, né? Preocupante Nossa, perfeito O demônio celeste Eu não vou Para a vida de ninguém Que isso? Que isso? Calma aí Ai, que dor Dão E eu matei o meu próprio pai E eu sinto que eu vai gostar Bandida Muito brago Nossa, meu Deus O demônio celeste Eu não vou Para a vida de ninguém Eu sou Nossa, ai, calma Eu me assustei Demônio celeste Eu não vou Para a vida de ninguém No final Nossa Gente Gente, gente Salve, rapaziada Passando aqui para apresentar para vocês Tô ligada No que é isso, tá? Estou ligada Estou ligada Mas, gente Mas, gente O que foi isso, gente? Como não tinha modo Persec Escrito Eu achei que ela não ia A música não ia estar desse jeito Mas ele estava do jeitinho Estava do jeitinho Não estava literalmente Modo Persec Igual os modos persec Que o Gabriela faz Que é tipo uma coisa separada Mas, realmente Essa música ficou Muito boa Eu adoro Doflamingo Eu adoro Doflamingo Para mim o único erro do Doflamingo Foi ter Matado o coração Sim Mas, tirando Esse simples fato Um grande fato Na verdade Eu gosto bastante do Doflamingo Ele é o meu vilão favorito Pergunta para o meu vilão favorito Doflamingo Eu sempre direi ele Porque eu amo ele E para mim O Gabriela Nessa música Conseguiu fazer Tudo de bom Do Doflamingo E uma música só Eu adorei essa música Ficou muito boa Principalmente refrão Está muito boa essa música A edição está muito bonita Eu adoro a voz do Gabriela Não é novidade para ninguém Que eu gosto muito Da voz do Gabriela Porque eu gosto Do estilo que ele canta E assim Eu acho essa música Perfeita Mas, foi isso o vídeo Gente Espero muito que vocês tenham gostado Muito obrigada Se você gostou de ter aqui Espero que vocês tenham gostado Um beijão É nóis Tchau, falou Até o próximo vídeo Fui